Fala galera, beleza? Geek aqui e mais um vídeo pra vocês hoje falando do Moto Z3 Play que foi apresentado ontem lá em São Paulo num evento que a Motorola fez lá no Museu do Futebol eu estive presente lá, quem não assistiu pode clicar no card aí eu fiz um unboxing lá e eu sempre faço um unboxing direto do evento porque enquanto o pessoal já está em suas casas a maioria das pessoas que fazem lá o evento são de São Paulo eu ainda estou no trajeto voltando aqui pro interiorzão então eu solto um vídeo feito meio às pressas lá e depois eu sempre complemento com outro vídeo que é esse aqui, então se inscreve agora se quiser ver mais vídeos sobre o Moto Z Play e todos os lançamentos de smartphones aqui no Brasil pois bem, vamos lá pra falar do Moto Z3 Play que foi anunciado ontem galera, o Moto Z3 Play vem com Android 8.1 direto da caixa ele vem em duas versões que são distintas por cores a Indigo tem 4GB de memória RAM com 64GB de armazenamento e tem a Onix que tem 128GB de armazenamento e 6GB de RAM porém lá no evento não tinha disponível pra comprar e eu comprei o versão Indigo de 4GB de RAM 64GB e eu estou vendo agora aqui que no site da Motorola também ainda não tem a versão de 128GB que é a cor Onix que tem 6GB de RAM tanto o modelo de 64GB quanto o modelo de 128GB ambos você tem a capacidade de expandir a memória via cartão microSD mas a notícia ruim é que você tem que sacrificar um dos cartões da operadora os smartphones suportam dois chips de operadoras mas se você quiser expandir a memória ele tem uma gaveta híbrida e você vai ter que deixar de utilizar uma operadora para colocar um cartão microSD de até 2TB esse smartphone é feito para usar com os snaps da Motorola tem snap gamer aí, snap de música, snap projetor, snap de TV digital e ele sem esses snaps ele pesa 155 gramas é um smartphone muito fino de 6.75mm ele é realmente muito fino vai ficar mais grossinho aí depois que você adicionar aí o seu snap ou o seu style shell ele vem aí com tela de 6 polegadas sem sacrificar o tamanho do aparelho ou seja, você vai ter o mesmo tamanho do aparelho o que quer dizer que todos os seus snaps que você já tinha ou todos os snaps que tem no mercado sim, são compatíveis com o Moto Z 3 Play porque ele não aumentou o tamanho o que aumentou foi a área de tela a gente tem agora uma tela 18x9 aquela tela esticadona e presta atenção não temos, não precisamos e graças a Deus não temos o notch presente no Moto Z 3 Play então você tem uma tela grande 18x9, tela Full HD Plus 2160x1080 sem ter a presença do notch e sem aumentar o tamanho do aparelho 6 polegadas numa tela Super AMOLED e lembrando que o aparelho agora é vidro na traseira também então você tem proteção Gorilla Glass mas a Motorola não especifica qual que é a proteção se é Gorilla Glass 3, 4 ou 5 mas o que é certo é que a gente tem agora também uma traseira de vidro tal qual o Moto G6 Plus tem também quanto a densidade de pixels da tela eu diria que está na média está acima do 400 a gente tem 403 ppi de densidade na tela Super AMOLED de 6 polegadas do Moto Z 3 Play pessoal, o dispositivo vem equipado com Snapdragon 636 e Adreno 512 esse conjunto com 4 GB de memória RAM vai deixar você rodar qualquer aplicativo sem nenhum problema e também vai poder rodar todos os joguinhos da Play Store sem nenhum tipo de problema falando de câmera pessoal ele vem com câmera dupla na traseira uma câmera de 12 megapixels f1.7 que deve fazer fotos boas até com baixa luminosidade a câmera secundária é de 5 megapixels uma câmera que está aí para ajudar naquele desfoque de fundo fazer aquele desfoque, aquele boquê e também ajudar a fazer aquelas trocas de cores tirar a cor do fundo ou da frente decidir se o foco está na frente ou se está no fundo é uma câmera de f2.2 5 megapixels que está aí para auxiliar a câmera principal na frente a gente tem uma câmera de 8 megapixels f2 e a notícia ruim é que desta vez a gente não tem o flash na frontal sim, tiraram o flashzinho ali da frontal do Moto Z 2 e agora no Moto Z 3 Play a gente não tem flash na frontal câmera de 8 f2 sem flash na frontal a câmera frontal faz vídeos até Full HD 30 frames a traseira faz vídeos em 4K 30 faz vídeos em Full HD 60 e Full HD 30 também você tem a possibilidade aí de reconhecer lugares e objetos com a câmera então a câmera tal qual a do Moto G6 Plus também já faz você pode reconhecer objetos e reconhecer lugares com a câmera faltou falar de que? faltou falar de bateria bateria é uma bateria de 3.000 mAh 3.000 a Motorola foca nos snaps você tem 3.000 mAh de bateria nesse dispositivo com o Snapdragon 636 que deve ser suficiente para o dia para um usuário normal se você for um usuário hard user talvez chegue no final do dia sem bateria é aí que entra os snaps você pode adicionar snaps de bateria que você já tem ou comprar os que já estão disponíveis no mercado ou ainda adicionar snap projetor ou snap de TV que tem bateria também que eu já vou mostrar para vocês o que vem na caixa e assim aumentar a capacidade de bateria quanto as conectividades você tem aí Bluetooth tem NFC tem GPS Wi-Fi Dual Band você não terá nenhum tipo de problemas quanto a conectividade no Moto Z3 Play e ao contrário de todos os vídeos dessa vez eu vou colocar o que vem na caixa por último vamos lá o que vem na caixa do Moto Z3 Play versão com snap de TV digital você tem a possibilidade de comprar sem TV digital também então na caixa você encontra o carregador Turbo Power o carregador de carregamento rápido você também tem o cabo USB-C cabo USB-C para transferência de dados ou carregamento do dispositivo fone de ouvido que vem com cabo flat que dificulta enrolar aí os cabinhos tem um cabo flat então tem saída P2 no fone de ouvido porém você não tem saída P2 no smartphone smartphone só tem saída USB-C e você vai precisar utilizar este carinha aqui ó um adaptador de USB-C para P2 então não tem saída P2 no Moto Z3 Play acompanha ainda um par de borrachinhas extras tamanho grande e um tamanho pequeno para os fones de ouvido você tem um cartão aí disponível de 6 meses gratuitos de Globoplay o snap que nesse kit aqui que custa R$ 2.599 você tem um snap de TV digital que já vem com 2.800 mAh de bateria então você adiciona o snap vai ter TV digital e ainda aumenta a capacidade do seu dispositivo e a Motorola diz que com esse snap você tem aí até 38 horas de uso contínuo no Moto Z3 Play e por fim o dispositivo o dispositivo que eu já falei que tem tela de 6 polegadas sem ter aumentado o tamanho do dispositivo graças a Deus não temos um notch aqui temos uma tela 18x9 sem notch o leitor de impressão digital ficou na lateral direita pessoal como vocês podem ver aí leitor de impressão digital está na lateral direita logo abaixo dos botões de volume se gostou do vídeo já sabe deixa um like aí se inscreve no canal se é a primeira vez que você vem por aqui não se esqueça todos os links para adquirir o produto estão aí na descrição valeu tchau tchau